Bom, mas é uma invitação do Sr. Richard Damián para me dar uma charla, Tocante História de Aruba. E me meto aqui para passar na toda escola, biblioteca, Nos grandes, no centro de barrio, para seguir a nossa história, Para assistir ao longo de um bom documentário para a futura renação. Então, eu me meto aqui para passar na toda escola. Mas eu também me meto aqui na EPI, Fora de Sr. de Aruba e Meio, E não me meto na história de guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, tem dois tópicos, Me metáquicos, Então, é muito importante. Aqui está, Eu me meto aqui um conhecimento com Aruba Cunsa, Com Injang, De frente a época, Por exemplo, Injang, Depois, eu vim espanhol, Depois, eu vim holandês, O primeiro período, Depois, eu vim inglês, E por último, Dois períodos de holandês. E depois, eu sei, Nós vamos estar nessa parte. Comencem a mais gente, Para começar a canar, De uma história na escola, Por exemplo, Dora de experiência, Me saco, História de Aruba, Não está guardando nada, Sorry, Bastantemente, Na escola. A maioria da escola, Agora que eu vou estar aqui no currículo, Vou estar aqui na história de Holanda. E, Se eu vou estar aqui no programa, Não de Aruba, Que nós temos agora, Que na tela de Aruba, De maneira, Mente inteligente, E, Tão tem outro mais também, Que, Nossa história, Tá, Falta, Hopi, Para sobrar, É, E, É, Ainda, Concentrar, Más também, Dona, Pregunta, Riba, História de Aruba, Em vez de, História da Fua. Do FICUAC a aceitar a invitação da Biblioteca Nacional, como história do Pabin 13, uma parte da história chiquita de Aruba na Emocional, e qual a tarde estava super bom, passou a mim mesmo como gente grande, assim a coisa, como não estava só, que estava tendo um hobby de ver com o desenvolvimento de sabonete, com a promessade, e com o período na Aruba, a Cana, qual era um hobby interessante. Por seguro de nos fazer o torno, nós tivéssemos mais invitados, outro semana, nós temos Santa Rosa, agora eu vou invitar, já mais outro semana, aqui na Biblioteca, na Playa, e já lançou na Biblioteca San Nicolás, Santa Rosa, nós vim fazer uma charla, e muito relacionada com a luna da cultura. Mensagem para a televisão, quando eu atendo a Dufy na sua charla, nós temos que apreciar o que conta de nós, a história aqui, está um hobby valioso, assim que nós temos que retener essa aqui, nós temos que donar seu valor, para não ficar com a nossa identidade. Essa aqui está em Arubiano, o website. Arubiano, o site.